Mandei banhar o meu fuzil de ouro Mandei banhar o meu fuzil de ouro Porque eu sei que as piranha se amar Dia de baile o bagulho fica doido Porque ela chega jogando na cara Eu quero mais que se foda a porra toda Vou tacar o peru na chata nessa cachorra Atrás da equipe a putaria paola Foi o patrão que falou na vinha pode sentar Eu quero mais que se foda a porra toda Vou tacar o peru na chata dessa cachorra Atrás da equipe a putaria paola Foi o patrão que falou na vinha pode sentar Rapaziada, aquele clique aí Mandei banhar o meu fuzil de ouro Mandei banhar o meu fuzil de ouro Porque eu sei que as piranha se amar Dia de baile o bagulho fica doido Porque ela chega jogando na cara Eu quero mais que se foda a porra toda Vou tacar o peru na chata nessa cachorra Atrás da equipe a putaria paola Foi o patrão que falou na vinha pode sentar Eu quero mais que se foda a porra toda Vou tacar o peru na chata dessa cachorra Atrás da equipe a putaria paola Foi o patrão que falou na vinha pode sentar Rapaziada, aquele clique aí PULHU HATU 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 H